Eu, do amor, da paixão, pra curar a solidão Dói demais, essa dor, não tenho paz, sem Deus, amor Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade, ao meu fim desafio Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade, ao meu fim desafio E se você me me dá um pouco de carinho, me sinto carente, não caí em mim Eu preciso de amor A saudade faz a maldade, não me deixe sozinho Eu bem que socorre, meu perigo vacio Sente a falta de você No amor, da paixão, pra curar a solidão Dói demais, essa dor, não tenho paz, sem Deus, amor Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade, ao meu fim desafio Eu bem que socorre, meu perigo vacio Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade, ao meu fim desafio Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim Pois a saudade faz a maldade, ao meu fim desafio Eu bem preciso do teu amor, senti você dentro de mim